ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia encontra corpo de mulher desaparecida enterrado em invasão na zona leste da capital. Policial, militar e suposto assaltante morrem em troca de tiros na zona norte de Manaus. Polícia prende filho do traficante Zé Roberto por envolvimento com o tráfico de drogas. Bancários mantém greve na próxima semana e número de agências fechadas deve aumentar. E ainda na nossa cobertura especial de eleição, vamos mostrar quanto custa a propaganda eleitoral, por que ela mudou e será que tem atingido o objetivo de conquistar o eleitor? Agora, no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia encontrou o corpo de uma mulher desaparecida havia 20 dias. Ela foi enterrada em uma invasão no Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. O corpo foi desenterrado hoje. A polícia suspeita que ela tenha sido assassinada por traficantes. O corpo estava enterrado em um local de difícil acesso. A polícia usou dois cães farejadores para ajudar nas buscas. Eles cavaram mais ou menos uns 50 centímetros de fundura, jogaram uma placa de concreto por cima e depois voltaram a enterrar de novo. E em seguida jogaram uns pedaços de lenha dentro do buraco para dificultar a escavação. Então nós tivemos que fazer tudo isso. Ainda tivemos que quebrar a tampa de concreto para poder confirmar que o corpo se encontrava ainda. Por isso, os bombeiros tiveram dificuldades para desenterrar Solanilda Soares, de 34 anos. Ela estava desaparecida havia mais de 20 dias. Mas depois de uma denúncia anônima, a família descobriu onde estava o corpo. Segundo a família, ela morava naquela casa há pelo menos oito meses. Há suspeita de que ela tenha sido assassinada por traficantes aqui da área. Ela bebida, ficava mexendo assim, falando besteira para os outros. As que falaram que ia entregar os traficantes e tal. Diz que ela ficou bebendo, continuando bebendo. Aí diz que ela dormiu lá em cima, logo na entrada lá, no começo ali. Diz que ela ficou dormindo lá. Aí de lá, duas pessoas viram, diz que ela desceu com os caras. Aqui para baixo, dois, né? Daí eles subiram, mas ela não voltou mais. A polícia acredita que Solanilda foi assassinada com golpes de faca. Ela era usuária de drogas. O corpo foi levado ao IML. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Um cabo da polícia militar e um suposto assaltante acabaram mortos em uma troca de tiros na zona norte da capital. Foi ontem à noite. O corpo do PM foi enterrado hoje. Familiares, amigos e moradores voltaram hoje ao local do crime. Ainda tentavam entender o que tinha acontecido. Depois dos dois tiros, foram mais três tiros em seguida, né? E infelizmente o rapaz, o policial, foi atingido no coração. Foi por volta de nove e meia da noite que alguns moradores do Núcleo 9 viram um tiroteio entre o cabo da polícia militar, Eleandro Lacerda e dois suspeitos que teriam tentado assaltar este lanche. Eu saí, mas já estava a aglomeração, o pessoal correndo, matando outro ali. E eu não tive coragem de deixar o pessoal sair aqui para olhar. Aí eu ouvi os gritos que o rapaz tinha falecido aqui. A ambulância não chegou, nem polícia, nem nada, ninguém. O policial foi baleado com dois tiros no peito. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu. Já um dos criminosos, Gullit de Souza, foi pego e agredido até a morte por populares com pauladas e tijoladas a poucos metros do lanche, onde o policial foi baleado. Policiais civis estiveram hoje pela manhã no local do crime. Eles querem saber se as mortes do cabo da PM e do suspeito foram resultado da tentativa de assalto. Tem uns que dizem que ele foi reagir a um assalto que foi perpetrado contra ele. Outras pessoas dizem também, outra versão aponta que ele reagiu a um assalto que estava acontecendo no lanche. Tem gente que diz que ele estava no lanche e aconteceu o assalto lá no lanche. Enfim, e outras pessoas dizendo que foi execução. A gente tem que checar. Vamos checar para verificar qual o caminho e aprofundar as investigações e tentar encontrar autoria. A polícia também investiga se o suposto assaltante, baleado pelo policial e linchado, está envolvido na morte do taxista Cid Omar Pereira, que aconteceu na última quarta-feira na Zona Norte da cidade. O cabo Eleandro Lacerda era lotado no Tribunal de Justiça do Amazonas. O corpo dele será sepultado às 9 horas da manhã deste sábado no cemitério Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A polícia prendeu o filho do narcotraficante Zé Roberto. Foi ontem na Compensa, Zona Oeste da capital. Ele foi transferido para a delegacia da Polícia Federal. Luciano da Silva Barbosa tem 27 anos. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na área da Compensa. É filho do narcotraficante Zé Roberto. O filho do narcotraficante Zé Roberto foi preso em um campo de futebol na Compensa, onde fazia uma reunião com jogadores e representantes de clubes de futebol amador, que, segundo a polícia, eram patrocinados por ele. E no dia de ontem nós conseguimos efetuar a prisão do traficante Luciano, que é filho do traficante Zé Roberto, e acreditamos que isso foi um grande passo no combate à criminalidade na cidade de Manaus. A prisão foi em cumprimento a um mandado de prisão expedido por ocasião da Operação La Muralha, ano passado, da Polícia Federal. Mais rapidamente, nossos policiais do Grupo Fera dominaram o campo com o apoio dos demais departamentos e cobriram as rotas de fuga e impediram que qualquer pessoa saísse do local até que todos fossem identificados e que tivessem realmente condições de liberar quem não tivesse qualquer relação com o criminoso. Com ele, os policiais apreenderam munições, uma arma que seria da Polícia Militar, e essa é a bandeira de um dos times de futebol. Luciano foi transferido hoje pela manhã para a Polícia Federal, onde vai ser ouvido e deve ficar preso. A campanha nacional de trânsito começa a envolver os estudantes, na Zona Leste de Manaus, alunos de uma escola pública tiveram uma manhã bem diferente hoje. Jovens de hoje, motoristas de amanhã. O que se aprendeu aqui vai servir para a vida, melhor, para agora. É que esses estudantes também são pedestres, por isso é tão importante conhecer os sinais de trânsito. Vermelho serve para quê? Vermelho, para a pessoa parar e deixar os carros passarem. Amarelo? Atenção. Verde? Para poder, as pessoas conseguirem passar. E levar esse conhecimento para fora da escola faz toda a diferença. O que a minha filha aprende aqui, ela pratica em casa, né? É um ensinamento, é uma base que ela cria e vai ter lá no futuro os benefícios. O festival temático de trânsito levou aos alunos uma forma descontraída de aprender. A Polícia Rodoviária Federal foi quem tomou a iniciativa de ensinar a esses pequenos o que deve ser feito no trânsito para evitar acidentes. Por exemplo, como atravessar na faixa de pedestres e nunca andar sem cinto de segurança. Quando elas começam a ter noção de segurança no trânsito, elas começam a cobrar isso dos seus responsáveis também. Na forma de cobrar um capacete na hora que for andar de uma motocicleta, usar sim de segurança. Então elas cobram no momento que elas sabem qual é a coisa correta. O festival que tem o objetivo de levar informações tão importantes sobre segurança no trânsito para essas crianças ainda vai passar por mais quatro escolas estaduais aqui da capital. São colégios onde existe um alto índice de acidentes com alunos. Inclusive, uma aluna desta escola foi atropelada no ano passado. Ano passado nós tivemos um acidente com uma aluna, era do terceiro ano. Então a aluna desceu da lotação e atravessou na frente da lotação e foi batida por uma moto que passava ao lado da lotação. Mas ela teve uma recuperação rápida. Depois disso, o colégio ganhou uma faixa de pedestre bem na entrada. E segurança no trânsito passou a ser um assunto sério, mas que deu para aprender na brincadeira. Olha só o Mike. Ele foi agente de trânsito de mentirinha na peça de hoje. Agora, ele tem na ponta da língua o que precisa fazer. Se a gente atravessar no sinal verde, a gente vai ser atropelado. Aí no verde, se tiver vermelho, a gente pode atravessar. Manaus vai sediar pela primeira vez a principal divisão do torneio nacional de vôlei, a Superliga Feminina. Ainda não se sabe quais os times vão jogar aqui, mas os jogos devem ser realizados em outubro ou novembro deste ano na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A Superliga Feminina é a Série A do torneio nacional de vôlei. Daqui a pouco você vai ver quanto custa a propaganda eleitoral nessas eleições, que teve uma série de mudanças e quem paga por ela. É depois do intervalo. A Superliga Feminina é a Série A do torneio nacional de vôlei. Transcrição e Legendas Pedro Negri